E para encerrar o ano, que tal um bolo de aveia, açúcar mascavo, especiarias e morangos? Esse bolo, além de enfeitar a sua mesa de ano novo, é saudável e tem um diferencial. Além de ser um bolo cheiroso devido às especiarias, ele é saudável. Ótimo para começar o ano com bons hábitos. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marinelli, sou a Mari da Ematero de Itatia, sou extensionista social e nutricionista. Hoje eu venho aqui para dar uma receita de um bolo de aveia, açúcar mascavo, especiarias e morango. Vamos lá? O primeiro passo para essa receita é a gente triturar as especiarias que estão em grãos, que não são em pó. Como o anis, as estrelas em anis, que na verdade são duas estrelas em anis. Os cravos, seis cravos médios e uma colher de chá de erva doce. Segundo passo, depois que a gente triturou as nossas especiarias em grãos, no liquidificador neste caso, nós peneiramos elas, nossas especiarias, e aquilo que sobra na peneira a gente reserva para colocar junto com o líquido do morango que vai fazer parte da nossa receita. O próximo passo agora é juntar as especiarias em pó. A canela, neste caso é uma colher de sopa rasa. O açafrão da terra, que é a ponta de uma colher linha de cafezinho de açafrão da terra. Podemos colocar depois disso os ovos e o açúcar mascavo e misturar. Podemos colocar dois ovos e uma xícara de açúcar mascavo. Agora a gente mexe e mistura tudo, as especiarias, o açúcar mascavo e os ovos. Já podemos também acrescentar a aveia, que eu estou usando uma fina, uma xícara de aveia fina. E uma xícara de aveia grossa. Então são duas xícaras de aveia. Mistura. Vai ficar pesadinho, vai ficar uma massa pesada. Agora a gente reserva essa massa e vamos para os morangos. 100 gramas de morango liquidificados. Como o nosso líquido, o que eu vou fazer? Eu vou ralar um quarto de nos moscada. A palavrinha é difícil, né? Nos moscada. Agora a gente vai pegar o líquido do morango que a gente liquidificou. E vai peneirar. Vamos peneirar. Peneirando. Por quê? Porque a gente misturou esse líquido com aqueles grãos das especiarias que ficaram na peneira. Lembram? Então a gente não pode colocar aqueles grãos. Mas não vamos botar nada fora, gente. Aí isso aqui que sobrar aqui, ó. Que eu estou peneirando. Vai sobrar morango e especiarias. Isso aqui nós vamos reservar para colocar a nossa cobertura do bolo. Agora a gente coloca uma colher de sopa de óleo. E o nosso fermento em pó, que é uma colher de sopa. Ou uma tampinha. Se vocês compram fermento em pó, em potezinho, uma tampinha. Ou um saquinho de fermento em pó para bolo. Ok? Eu já coloquei o nosso forno para aquecer. A 180 graus. E agora nós vamos informar o nosso bolo. Depois nós vamos fazer a nossa calda de cobertura. Bom, agora a nossa massa já está homogênea. O que eu vou fazer? Eu vou pegar morangos picadinhos. Piquem do jeito que vocês quiserem. Não muito grande, nem muito pequeno. Médio. E vou adicionar a nossa massa. E vou misturar uns pedacinhos de morango na nossa massa. Antes de informar ela. Agora nós vamos informar a nossa massa. Então vamos colocá-la. Eu estou colocando em uma forma de silicone. Deixa eu passar para cá. E colocando, e colocando. Assim. Tá? Aspando bem. Colocando a nossa forminha. O perfume da massa. Com essas especiarias. Esse morango. Aqui está a nossa massa. Nossa forma, no caso, é só uma forma de silicone. Se vocês quiserem colocar em uma forma normal, vocês sabem que tem que untar essa forma e polvilhar ela. E aí polvilhe com aveia fina. Agora nós vamos colocar o nosso bolo no forno a 180 graus. Por 30 minutos. Lembra que eu peneirei o caldo do morango? O suco de morango que eu fiz com as especiarias que sobraram na peneira? Pois é, também naquela peneira sobrou um pouco de morango com especiarias. E aí eu botei aqui para juntar no caldo que a gente vai botar por cima do bolo. Agora o que eu vou fazer? Eu piquei 100 gramas de morango picadinho, que eu vou colocar aqui para a gente fazer o caldo. O que mais que eu fiz? Eu vou pegar meia xícara ou seis colheres de sopa de melado de cana. E vou colocar aqui. E vou acrescentar quatro colheres de água, que é um quarto de xícara de ar. Eu vou acrescentar aos poucos. Vou ligar o fogo em fogo baixo, tá gente? Meu fogo é meio alto, ele demora um pouquinho para ligar. Vou botar fogo baixinho, tá? Vou mexer, ó. Vou misturar tudo. E agora eu vou deixar por uns 15 minutos. Vou botar mais um pouquinho de água. Acho que dá para botar assim, ó. Viu, ó. Ele vai fazer uma geleiazinha. Só que eu de vez usar açúcar mascavo ou açúcar cristal, o que seja. Eu estou usando melado. Vou botar mais um pouquinho de água. Vou botar o restante da água. Se precisar, a gente pode deixar o tempo que o bolo está no forno. A gente deixa aqui reduzindo a nossa calda para fazer a cobertura do nosso bolo. Ok? Ele fica escuro, o nosso bolo, porque ele é feito de açúcar mascavo. Então, ele fica nessa cor. Vamos informar o nosso bolo, então. Essa forminha de silicone é muito boa de tirar. Ela não tem problema. Tirei as luvas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma furadinha no nosso bolo. Tá? Para entrar a nossa calda aqui dentro. Que a gente fez com melado e morangos. E aquele morango que a gente reservou com as especiarias também. Então, a gente vai botar um pouco. Olha como ficou espessa. Olha que linda. Olha que linda. Vamos. Vai caindo um pouquinho. Vai caindo. Vai caindo. Botei um pouco de mais de um lado. Isso acontece. Vamos botar mais de lado aqui. Vai caindo. E assim. Vou botar aqui um pouco deste lado. Agora, vamos dar uma enfeitada ao nosso bolo. Tá. Vamos botar uns moranguinhos. Eu cortei eles aos meios. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Eu cortei os morangos ao meio. Tá? E estou colocando eles com o cabinho deles para dar uma cor. Tá? Estão lavadinhos. E aí está o nosso bolo de morango, açúcar mascavo, aveia e especiarias. E uma calda de melado com morango. Bom, agora vamos experimentar o nosso bolo. Vamos ver como é que ele está. Olha que lindo que ele fica dentro. Bem sequinho. Vou botar um pouquinho de calda. Assim. E agora, quem vai experimentar não sou eu. Quem vai experimentar é o nosso cameraman. Bolo feito pela nossa nutricionista da imatera, a Mari. Que delícia. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Bem docinho. Recheado. Saboroso. Aprovado. Essa receita foi gravada em parceria com a Comafit, que promove o desenvolvimento socioeconômico de famílias de agricultores familiares por meio do comércio justo de alimentos de qualidade com respeito às famílias e ao meio ambiente. E conta hoje com vendas pela internet com o Armazém da Agricultura Familiar Virtual para a região de abrangência da cooperativa. Visite o site armazenagrifan.com.br E você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br e matéria RS. Pode também mandar um recado para a gente. Anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!